Tira observação, jornalistas de emenda e terreno, Haregatac, edifício, direção nacional, transporte e terrestre, departamento, bacarta, condução, nebelocaliza e raldeia a Canuno, Socorreira, posto administrativo, Cristo Rei, município dele, o condição nebelado indigno, tamba saiti, hanessan fatin, lujan, ba animal, hanessan carau, kuda no seluctan, tamba moro, proteção, ba edifício, refere, retangos, tragos. Tira a informação, nebelajemen, acessa, o que se pessoa lhe balon, e a fatin, refere, catac, edifício, nebelo, parte, soren, maquetang, estrago, o que se udem bot, nebel, acontece, e atinam, hira, lheubá, mas, besida, o que retang a atenção, o que parte é relevante. No nidadão, ne, fatin, nebelajemen, utiliza o de fotexte, o motorista, seira, atu, retang, carta, condução, ne, na kono, rodudo, no animal, comunidade, nian. Bem, hirazemen, tenta, atu, hala, com firmação, o diretor nacional, transporte, no terrestre, mais, bela, e, fatin, notura, informação, o gabinete, direção nacional, transporte, no terrestre, catac, diretor, atende, hala, encontro, balon. Lolita Cabral, Zayme dos Santos, Dimen.